Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os zumbidos no ouvido, né? Será que você já... Eita, pulou! Será que você já teve zumbido no ouvido? O que quer dizer? O que quer dizer em relação aos espíritos, ao espiritualismo e tudo mais? Vamos ao nosso vídeo de hoje. Antes eu quero lembrar vocês o seguinte, eu estou transformando meu canal em um canal de culinária, um deles, né? O outro vai continuar assim. Então, pelo amor de Deus, verifica se vocês estão inscritos, porque depois vai todo mundo ficar... Pô, meu Zedoro, por aí eu postar vídeo. Eu não parei. Só que eu vou postar tudo em um só, tá bom? Sobre espiritismo. Então, vamos lá. E mais uma coisa. Vocês, se ainda não baixaram o meu aplicativo, baixe. Vai lá na Play Store. Pausa o vídeo, vai lá na Play Store. Escreve Eduardo Sabaghi. Procura o meu aplicativo, baixa. Se você já tem, vota. Fala, caraca, meu, que aplicativo legal. Põe cinco estrelas nele e vamos que vamos. Pra fazer o evangelho é bem legal. Pessoal, ainda não tem pra Apple, tá? Nossa, tô com uma dor aqui. Ainda não tem pra Apple, mas terá em breve. Então, é o seguinte. O zumbido no ouvido, né? Eu conversei com os espíritos sobre isso. Porque eu sempre tive esse tal zumbido no ouvido. E uma vez, é porque meu ouvido tava sujo. Mas é verdade mesmo, não é brincadeira. Então, a primeira coisa é, verifica se o ouvido tá sujo. Primeira indicação. E cuidado com o cotonete, hein? Porque cotonete é perigoso furar o timpo. Não tem que saber usar certo. Eu não sabia disso. Os espíritos que me ensinaram, né? Então, se o seu ouvido não está sujo e você passou o cotonete de forma certinha, então, vamos verificar. O que eu uso no ouvido? É, muitas vezes é uma diferença vibracional. Por exemplo, às vezes eu sinto quando chega um espírito diferente no ambiente. Porque a gente vive num mundo físico. Mas, na verdade, não somos espíritos. Então, não é porque o Eduardo tá aqui, na matéria, encarnado, no sofá e tudo mais, que ele não está no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual ainda está em todos os lugares. Vamos lembrar que naquela teoria das cordas, os cientistas, os físicos que estão desenvolvendo essa teoria e que, segundo os espíritos, está correta, na maior parte dos pontos, eles falam que existe uma dimensão aqui. Eles falam exatamente assim, ó, existe uma dimensão, é como se a gente tivesse uma outra dimensão aqui, onde nós estamos. E esses caras nem sabem o que é Allan Kardec, nem sabem o que é Espiritismo, mas eles já entenderam o mundo espiritual, que é a verdade. Então, você, querendo ou não, você está no mundo espiritual, entendeu? Você tá aqui, eu, vocês, os cachorros, nós estamos, porque nosso espírito tá carregando o nosso corpo, né? Então, logo, como nosso espírito está no mundo espiritual, ele está sucessível às energias, que estão em todos os lados, em todos os lugares, entendeu? Então, você tá na tua casa, você tá querendo ou não, num ambiente energético também. Então, se chega num espírito bom, você sente. Se chega num mal, você sente também. Aí, tem vezes que você entra num local e se sente mal, porque você, vamos supor, vamos supor, Joãozinho e Mariazinha quebrando o pau a vida inteira naquele apartamento. E pá, pá, só pensamento ruim, só maldade. E o Joãozinho toma o seu goró, ou fuma só maconha, que também é outra porcaria do caramba. E aí, pá, eles brigam, tu, não sei o quê. O que acontece? Joãozinho e Mariazinha mudam no apartamento. O apartamento fica poluído. Ele fica com uma nuvem preta. É verdade, é assim mesmo. E aí, a hora que você chega no apartamento, você fala, nossa, eu não gostei muito desse apê, viu? Não gostei, porque... Não sei, eu não gostei muito. Aí, depois, chega outro cara pra alugar, e você fala, não, eu gostei desse apê. Por quê? Porque o cara tá na mesma vibração do Joãozinho e da Mariazinha, entendeu? Então, ele acha legal aquilo, ele não acha ruim. O que acha ruim é o bonzinho. Mas o que tá numa vibração zoada, ele vai achar bom. Então, acontece que a gente está vivendo nesse mundo espiritual, não, esse mundo espiritual cheio de energias. Então, quando chega um espírito, ou chega uma energia diferente, ou tem uma modificação significativa num mundo espiritual, você sente, e uma das coisas é esse zumbido no ouvido. Entendeu? Então, faz parte disso. Então, a mediunidade, ela tem vários sintomas. Aí, tem gente que fala, ah, eu tenho ansiedade, meu coração dispara, às vezes minha cabeça dói, às vezes eu pareço que tô avoado, e é verdade. Quando eu começo, por exemplo, se agora eu tiver, eu tô aqui, e eu tava conversando com os espíritos agora, eu começo a conversar com os espíritos, conversar com os espíritos, conversar... Se eu ficar uma hora conversando com os espíritos, quando eu vejo, eu tô quase no mundo espiritual. Já nem sei mais que eu tô enganado. E aí, alguma coisa que me chama atenção aqui, eu já, pum, eu volto pro plano físico, entendeu? Porque é uma relação que a gente tem com o mundo espiritual, que querendo ou não, ele faz parte. Então, a gente, às vezes, fica inclinado, vamos supor, você fala assim, não, eu vou fazer o evangelho. Você senta lá, vai fazer o evangelho. Eu já fiz um vídeo aqui, no canal explicando o que acontece quando você tá fazendo o evangelho, que os espíritos vêm, eles fecham a sua casa, colocam uma proteção, tudo mais. Você começa a ler o evangelho. Só de você começar a ler o evangelho, você já começa a abrir a porta pro mundo espiritual pra você. Você começa a se sentir bem, aquela energia maravilhosa chega, e muda a sua casa, e aí você encerra o evangelho. Às vezes você nem entendeu nada, porque o texto é mó difícil, porque no começo era assim, inclusive, é difícil mesmo o evangelho. Se você não tem prática, não se preocupe, porque você vai pegar o livro, vai ler e fala, caraca, não dá pra entender quase nada. Porque é difícil mesmo. Por isso que a gente faz tanta interpretação do evangelho. Porque você só vai conseguir entender bem depois você leva várias vezes, porque a linguagem é diferente, coisa e tal. E aí, você mesmo que não tenha entendido tão bem, só de você receber aquela energia, você já se sente muito bem. Você abriu a porta pro plano espiritual. Você começa a cada vez se aproximar mais do plano espiritual. E quando você começa a se aproximar mais do plano espiritual, você começa a fechar um pouco essa porta material que nós temos. Entendeu? Então, todas essas coisas, elas fazem parte do nosso cotidiano. Elas fazem parte da nossa vida. Tem também uma questão. Quando o cara tá prestes a morrer, ele já tá... Às vezes ele começa a ver a gente morta. E acontece muito isso. Quando eu fui no hospital recentemente, um parente meu morreu, eu conversei com a médica lá, ela disse que era normal isso. Que as pessoas começam a ver parentes. Entendeu? Por quê? Porque ele já tá tão desligado do seu corpo biológico que ele começa a ver. E tem gente, vamos supor, Joãozinho, pá, teve um acidente, ficou todo quebrado. Tá lá, todo zoado no hospital. Ele tá perto da morte? Sim. Ele começa a se desprender do corpo. Então, ele pode começar a ver o plano espiritual, a ver essas questões, a sentir as energias. Mas aí, de repente, o corpo biológico dele vai se ajustando e ele fica bom e sai do hospital. Mas naquele período aconteceu todo aquele processo. Entendeu? Então, a mediunidade, todas essas coisas, é algo muito complexo. Não dá pra gente falar assim, ah, tem zoom no meu ouvido? Então é isso. É assim. Pode ser que seja isso. É provável até que seja isso. Tem a questão do arrepiar que muitas pessoas perguntam. Ah, arrepio. A energia, ela arrepia. Se eu começar a expandir minha alma, minha aura, e eu faço isso de vez em quando, que é legal isso, eu vou expandindo assim por metros e metros e metros, nisso eu fico também com o braço arrepiado. Porque a energia tá saindo de mim e é uma coisa muito forte, não é uma coisa, assim, besta. Entendeu? É uma coisa impressionante na realidade. Então, é isso, pessoal. O que a gente tem que fazer é estudar muito o espiritismo, ler livros de André Luiz, que são difíceis pra caramba, mas são maravilhosos, falo muito sobre isso, e continuar vivendo a vida física, mas da forma mais espiritual possível. Muito obrigado e até a próxima.